Fala pessoal sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo nesse vídeo eu trago para vocês a nova série do canal chamada vale a pena ver de novo em que se consiste aí essa nova série do canal nada mais nada menos que eu vou pegar aí as melhores novidades e dar um resumão para vocês tá ou seja novidades que vieram após a atualização e também é algumas novidades que estão vindo ao longo dos dias como tem novidade aqui que eu vou mostrar que vieram aí há poucos dias atrás aí que foi implementado nosso dispositivo tá como vocês bem já sabem redmi note 12 saiu na frente de vários dispositivos até mesmo dispositivos mais caros mais novos e também melhores em questão de processamento e memória ram e etc tá resumindo nosso note 12 aí foi um privilegiado aí que recebeu a atualização muito cedo então vou mostrar para vocês alguns dos recursos destaques aí o nosso dispositivo então já se inscreve no canal deixa o like ativa o sininho das notificações e deixa o seu comentário falando a sua opinião sobre esse vídeo então pessoal o nosso primeiro recurso aí que no meu caso aí foi um dos melhores se não melhor foi no aplicativo de música onde a gente tem a possibilidade de usar o equalizador a atenório mas sempre teve aí um modo da gente editar nossas musiquinhas sim porém era apenas no fone de ouvido agora não agora a gente pode escutar em qualquer lugar do jeito que a gente quer tá ou seja na boca de som do próprio celular ou num som bluetooth também vai modificar e vai deixar com a qualidade muito mais muito bacana esse equalizador é muito top e eu tô achando até que achar um e pode ser que tire ao longo dos meses tá porque é um recurso muito mais muito bom então eu não garanto que isso vai permanecer mas enquanto tá é eu fico muito feliz aí que tem esse recurso é um recurso muito útil e muito bacana tá o nosso próximo recurso aí é apenas um layout novo aí que chegou se vocês virem aqui em sons e vibração e vocês virem aqui até efeitos sonoros a gente vai ter essa nova aba aqui do equalizador gráfico onde fica aí esse novo estilo aí das fotinhas e também aí esse novo estilo remodelado aí no geral tá ficou muito mais muito bonito e aqui em cima efeitos sonoros a gente tem apenas o xiaomi sound tá infelizmente o nosso dispositivo ele não tem é suporte ao dobi atmos tá a nossa próxima novidade que é bem visível aí é na questão da central de controle e na central de notificações que chegaram muito mais muito elegantes mais minimalistas e muito bonita achar é muito top aí essa novidade a nossa próxima novidade aí ficou na questão da tela de bloqueio tá pessoal como vocês podem ver a gente tem vários estilos para a gente tá modificando porém não tem o estilo revista mas eu já vou avisando para vocês que eu fiz um vídeo aí que a gente pode estar aplicando esse tema revista aí esse recurso porém usando aí qualquer qualquer wallpaper que a gente quer ou seja é um tutorial novo que ninguém fez igual então vale a pena vocês aí dá uma verificada na descrição do vídeo que vai estar esse vídeo aí de como voltar esse recurso que a gente tá usando no nosso note 12 tá não só esse mas também vocês vão tá conseguindo aplicar temas na tela de bloqueio opa errei perdão vocês vão conseguir aplicar temas aí na central de controle na central de notificações e no geral também tá é infelizmente é o aplicativo de temas ele fica só atualizando ali automaticamente mas é só vocês fazerem o procedimento e não mexer em que vai ficar aí com o teminha que vocês estão usando tá então é isso espero que vocês tenham gostado se gostaram deixa o like se inscreve no canal ativa o sininho das notificações e deixa um comentário falando a tua opinião sobre esse vídeo então é isso beleza falou